E a tão aguardada chuva do caju que começa, né, que costuma marcar presença justamente fora de época, caiu como uma luva para amenizar o calorão enfrentado durante o BR-Obró. Esse fenômeno comum nesta época do ano traz um alívio diante das altas temperaturas típicas dos últimos meses do ano. Porém, apesar de amenizar os efeitos do tempo seco, essas chuvas acabam causando danos à produção do caju. Acompanhe. Com muito calor e baixa umidade durante o BR-Obró, os terezinenses já estão acostumados. Mas chuva? São as chuvas das frutas e das flores. Na verdade, não se categoriza estação chuvosa, né, nós estamos falando de fenômenos muito pontuais, muito isolados, e ela ocorre justamente na época mais seca do ano, que é o BR-Obró. E aí, como se explica? Você olha para o céu e não vê tantas nuvens, mas ocasionalmente formam-se pequenos aglomerados de nuvens. Por que eu digo que é um fenômeno localizado? Porque ela é produzida pela vegetação do entorno, pelos rios. Então, essa concentração de biomassa, de vegetação, de rio, produz o vapor necessário para alimentar. Não é um fenômeno excepcional, é um fenômeno comum, ok? Muito bem-vindo, né, produz alguma brisa, pena que ele não se projeta por um longo intervalo de tempo, aí a quintura volta. Esse alívio veio após 70 dias sem registro de chuvas e trouxe uma melhora para a umidade do ar, que estava entre 25% e 30%. O fator mais positivo da chuva das floradas, né, é que geralmente ela ocorre dentro de um ambiente de baixa umidade. Então, causa estranheza, por exemplo, que Teresina naquele momento estava num patamar de 30% a 40% de umidade, e de repente há um crescimento rápido da umidade, para além de 60%. Então, quando isso ocorre, é justamente porque você tem um transporte de umidade, a formação de nuvens, e aquela chuva que cai, ela pode até não melhorar a condição de temperatura, mas ela faz um bem danado, porque ela faz com que a umidade se eleve repentinamente, e isso melhora bastante a salubridade, a qualidade do ar. Apesar de ser popularmente conhecida como chuva do caju, as pancadas de chuva nessa época do ano não trazem benefício algum para a planta. Pelo contrário, podem trazer prejuízos para a produção. Historicamente, esse período aqui em Teresina, a partir de maio até final do ano, praticamente não chove. E historicamente, aí na metade de setembro, ocorre uma chuva que a população comum denominou de chuva do caju. A maioria das pessoas entende que essa chuva é benéfica para o cajueiro e para a produção, mas na realidade ela não é, ela é prejudicial. Por quê? Porque para que o caju produza satisfatoriamente, é necessário que nós tenhamos um período de cerca de cinco meses sem chuva nenhuma. Isso acontece porque até mesmo uma pequena mudança na umidade já afeta a saúde dos cajueiros, que prosperam mais no período seco. A chuva na época normal, ela é bem-vinda, porém na época da produção do cajueiro, vai haver o quê? Um aumento da umidade, do ar, e isso favorece a proliferação de doenças que atacam o cajueiro. Que ataca desde a planta, como a castanha, que é o principal produto, né, de maior interesse econômico aqui, e também o pedúnculo, que é o fruto, que é a parte, digamos, comestível de forma in natura. Então ali ocorrem muitos fungos, principalmente a antracnose e o oídio, que faz com que essa produção seja comprometida, porque baixa a qualidade do produto.